Senhor presidente, senhor senador, nos parece importante a data que estaremos vivendo no dia de amanhã, a eleição do senhor Tanqueiro de Neves, que significa uma nova página na história desse país. Posso dizer ao Senado da República que exercerei a vice-presidência com a visão maior das minhas responsabilidades de político no momento de restauração do senhor Tanqueiro. Não é de graça que ficou tão famoso historicamente o episódio da madrugada do 15 de março, quando há uma discussão sobre quem assume, já que o doutor Tanqueiro não poderia, por estar internado num hospital, assumir. O doutor Tanqueiro, quando foi para o hospital, ele teve uma conversa com o Ulisses, e os dois concordaram, quem tem que tomar posse é o Sarney. Quando começou-se a discutir se isso ainda no hospital, eu me retirei, eu fui para a minha casa e disse, olha, como eu sou parte dentro disso, todos conhecem a minha posição, eu não quero assumir a presidência da república, como eu só assumo com o Tancredo. Três horas da manhã, eu recebo um telefonema do Frageli, que era presidente do congresso, dizendo, olha Sarney, você vai ter que assumir a presidência da república como vice-presidente, amanhã, às dez horas, nós vamos ter que lhe dar posse. Isso está resolvido, nós reunimos todas as lideranças. Eu senti que o peso era muito grande e pela primeira vez, para usar uma linguagem muito popular, me caiu a ficha. Pouco depois, o Leônidas Pires Gonçalves, que era ministro do Exército, me ligou e disse, olha Sarney, realmente você tem que assumir, tem que prestar compromisso às dez horas e isso é importante para o país e você não procure criar nenhuma dificuldade agora para nós, que estamos depositando extrema confiança em você. Boa noite, presidente. Isso me marcou. Na verdade, havia ali o temor de que na ausência do doutor Tancredo não fosse dado posse ao presidente Sarney e houvesse uma nova esperança para aqueles que não queriam a democracia de ir se aproveitando da doença, fazer o processo de democratização andar para trás. O Leitão de Abreu, que era chefe da Casa Civil, depois que eu deixei de ser presidente, me disse que quando a comissão formada pelo Ulisses e pelo Leônidas chegou, na casa dele comunicou que eu ia tomar posse. Logo depois apareceu o Walter Pires, que era ministro do Exército, e disse a ele, eu vou sair agora para os quartéis. Foi quando ele disse, você não é mais ministro. O decreto de sua exoneração saiu hoje no jornal por um erro. Devia sair amanhã, mas saiu hoje. Sendo assim, o senhor não é mais ministro. E ele, tendo como militar e cumpridor das normas, acostumado a vida inteira, ele disse, mas eu não sou mais ministro. Não, o senhor não é mais ministro. Mas ele ainda queria, até aquele último momento, sair para os quartéis para que não tivesse transição. Com uma sociedade cansada, estressada, insatisfeita pela situação econômica e, acima de tudo, pela falta de liberdade, de eleição, não havia espaço para andar para trás. E a interpretação que foi feita da Constituição, além de ser a correta, era realista. Não haveria como no Brasil, naquela manhã de 15 de março, alguém se dirigir ao país e dizer, olha, já que o presidente Tancredo está hospitalizado, nós não vamos dar posse a Sarney, nós vamos instituir alguma coisa provisória. Não havia espaço para isso. Todos nós pensávamos, e eu tinha absoluta certeza, convicção, que dentro de uma semana ele estaria em condições, que era uma operação simples, o diagnóstico era de apendicite, ninguém podia avaliar que iria acontecer com ele o que aconteceu com a sua morte. Foi surpresa para todo mundo, inclusive para mim. Mas depois eu falei com a dona Isoleta, a mulher dele. Eu disse, não, esse negócio começou, ele abusou da comida mineira na ceia do Reveillon, ficou indisposto e foi falar com a irmã dele, que era chefe de enfermagem do Hospital das Irmãs Vicentino no Rio. Aí eu disse, não creio, você precisa um médico. Aí ele disse, olha, Esther, tudo que eu faço é finita atrás. Se eu for a um laboratório fazer qualquer exame, eles vão querer aproveitar isso, vão querer virar a mesa e impedir o colégio eleitoral, que é daqui a 15 dias. Aí ela veio lá uma coisa qualquer para desviar a discussão dele e ele não foi a médico antes do colégio eleitoral. Aí ele foi eleito. Quando ele adoece e quando ele não pode tomar posse, mais do que o drama de uma pessoa que é internada às vésperas de assumir a presidência, passa a haver um drama no próprio processo de democratização. Porque sem o doutor Tancredo, aquilo que só foi construído a partir da figura dele se tornava no mínimo discutível. Eu fui e nós cumprimos o cerimonial, eu quase era, eu ali era um ator que estava fazendo tudo o que Tancredo faria, né? Porque não se alterou nada, apenas a figura do Tancredo foi substituída por mim. Eu estava tomado de uma profunda emoção, de uma grande... Eu só pensava o que podia vir pelo futuro, o que iria acontecer, qual a reação do povo brasileiro, qual a reação política que nós iríamos enfrentar. Para nós era o desconhecido. Senhoras e senhores, neste momento, sua excelência, o senhor vice-presidente da república, no exercício do cargo de presidente da república, assina o termo de posse e declara empossado ao ministério. São os compromissos do nosso líder, do nosso comandante, do nosso grande estadista e a bandeira que reúne neste instante o país e as nossas vontades, que é a bandeira que se chama Tancredo de Almeida Neves. O presidente Figueiredo recusou-se a transmitir a faixa e ele não fez porque não teve condições de fazer. Nós chegamos no palácio e não tinha ninguém. Eu entrei com o Ulisses, o ministério e todos aqueles que nos acompanhavam, as lideranças todas nossas e tivemos que improvisar tudo. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da república, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite, no Instituto do Coração, às 10 horas e 23 minutos. O Alfonso Arinos tem uma frase que diz tudo. Ele diz, muitos deram a sua vida pelo Brasil, o Tancredo deu a sua morte. Mais do que ninguém, o presidente Tancredo sabia do risco que ainda estava presente naquele processo de transição. Então ele passou a fazer um raciocínio de ordem política. Eu preciso, no mínimo, estar empoçado presidente. E aí foi feita a aposta de que a doença esperaria pelo calendário da política. O calendário da política mandava que houvesse a posse para depois cuidar da doença. Infelizmente, o calendário da doença não aguardou pelo calendário da política. Foram 30 anos muito intensos na vida política brasileira. Então a sensação é de que realmente é mais do que 30 anos. Com os olhos assim para o passado, esses 30 anos a gente já olha com um pouco de sombra, de nuvens, como se fossem muito distantes. Porque depois da posse que seria do Tancredo, aconteceram tantas coisas no Brasil. Nós vivemos tantos problemas, também vivemos tantos momentos de esperança que, naturalmente, esses 30 anos dão a impressão que passaram com uma rapidez extraordinária.